Não, eu mal entrei na sala, aí ele já foi dizendo que queria me fazer uma proposta tentadora, que tinha pensado muito e que tinha chegado à conclusão que eu era a pessoa ideal para o cargo. Falou que eu sou popular entre a galera da empresa, que eu sou comunicativo, esperto. Aliás, ele deixou bem claro que ser esperto é muito importante para ocupar esse cargo. Me ofereceu um aumento de 70%. Vou poder chegar e sair na empresa a hora que eu quiser. Vou poder fazer compra pessoal no cartão da empresa. Pessoal lá compra de tudo no cartão da empresa, de roupa para a festa até ração para cachorro. Tem base? Bom, aí veio a bomba, né? Ele quer que eu esqueça de registrar a entrada de umas caixas de mercadoria que vão chegar no almoxarifado. Parece que essas caixas já vão vir marcadas para facilitar meu trabalho, sabe? Eu? Fiquei com medo. Poxa, não tem nem um ano que eu estou na empresa e o chefe já me veio com uma dessa? Pois é, meu primeiro pensamento também foi pedir demissão. Você me conhece, você sabe que minha índole não é essa. Mas aqui, é só você que sabe, hein? Eu acho que com seis meses eu já consigo trocar o seu carro em um carro zero. Hã? É só vocêdon. Obrigado.